Neste último domingo, dia 19, no estádio Chico Alves, o campo do Atlético, o Piuí Tênis Clube, PTC, se sagrou campeão do Campeonato Municipal de Futebol de Piuí 2021. A grande final foi contra o time do Cerrado e o troféu Edivaldo José Silva veio com uma vitória por 3 a 2, com três gols do jogador Fabinho. Paulo Vicente e Paulinho diminuíram para o Cerrado. A equipe do Barcelona ficou com o terceiro lugar após vencer o time de Monjolos por 3 a 0, com gols de Marquinhos, Robert Silva e Lucas. Para a finalíssima, o grande destaque foi a arbitragem. Igor Júnior Benevenuto, árbitro da Federação Mineira e da Confederação Brasileira de Futebol e que recentemente foi indicado para compor o quadro de árbitros da FIFA, foi o responsável por comandar a partida, que transcorreu sem maiores problemas. Na solenidade de premiação que coroou os melhores da competição, a família de Edivaldo José Silva recebeu uma bela homenagem. Edivaldo, que foi um grande goleiro e personagem importante do esporte em nossa cidade, faleceu no dia 7 de junho deste ano, vítima da Covid-19. O troféu da competição levou o seu nome. Para o próximo ano, muitas novidades. O Campeonato Municipal será dividido em duas séries, sendo que as oito equipes que ficarem nos últimos lugares do campeonato disputarão a Série B e os oito primeiros colocados a Série A. Parabéns aos atletas e todo o time do PTC, grande campeão da temporada de 2021.